Olá, meus amigos, tudo bem? Há exatamente um ano atrás, eu fiz um vídeo para falar sobre os modos de operar do fazendeiro antigo, fazendeiro tradicional e do empresário rural, o novo empresário rural. Nessa ocasião, eu destaquei que o frio havia chegado no Triângulo Mineiro. E esse ano, em 2023, não é diferente. Agora, no mês de maio, o frio chegou para nós aqui também. Nesse vídeo de hoje, eu vou continuar falando do modo de operar do fazendeiro tradicional e do novo empresário rural. E por que o fim desse fazendeiro tradicional está próximo, meus amigos? É triste, mas é uma realidade. O fazendeiro tradicional, ele vai deixar de existir. Antes de mais nada, eu quero destacar o seguinte, eu não estou falando de pessoas, que a pessoa vai deixar de existir. Eu estou falando de um modo de operar, um modo de gerir, um modo de administrar fazendas. Nós sabemos muito bem que o Brasil foi construído por pessoas de garra, com pessoas batalhadoras, com pessoas de muito brilho. E essas pessoas levaram o agronegócio para o sertão brasileiro. Isso foi uma guerra, foi uma batalha, meus amigos. É muita luta, foi muito sacrifício, muito sofrimento para levar o desenvolvimento para o nosso Brasil a fora. Isso aí nós não podemos desmerecer. É um fato. Agora, nós temos que entender o seguinte, o mercado, ele vem se modernizando. E as fazendas, elas não podem mais serem administradas no modelo extensivo da coisa. Aquele modelo que não exige investimento, que usa aquilo que a terra dá da maneira que der e que tudo está bom. Hoje não dá mais. Lá nos tempos atrás, para vocês terem uma noção, dizem os antigos, Você criava uma boiada no sistema extensivo, ou seja, aquele sistema largado no pasto. E o dia que você precisava vender um boi, funcionava da seguinte maneira. Um boi te dava três bezerros. Um bezerro era para fazer a reposição. Um bezerro era para pagar os custos. E um bezerro era o lucro. Então, o fazendeiro, ele tinha de lucro um bezerro, tirando os custos e a reposição. E hoje, como que está essa realidade? É difícil fechar a conta. Porque hoje, um boi, ele dá aí, vamos jogar dois bezerros, num cenário muito otimista. Tivemos momentos recentes agora, que um boi estava dando 1.8 bezerros. Então, essas são realidades que vêm sendo transformadas. E isso não quer dizer o fim do ar do negócio. Não, jamais. Isso quer dizer que é necessário que o nosso proprietário rural, ele se especialize. Ele evolua na maneira de administrar a sua fazenda. A fazenda não pode mais ser vista apenas como uma fazenda, naquele sentido antigo da coisa. Hoje, nós temos que tratar fazendas como empresas. E como empresas que são, as fazendas precisam de gestão. E a gestão, ela está ligada a planos de negócio, a planejamentos, a estratégias, alternativas, né? A metas, objetivos. Tudo isso faz parte do sistema novo de gestão das fazendas. Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu vou passar de uma maneira bem superficial sobre ele, para que vocês entendam um pouco mais. Esse cenário de hoje que nós estamos passando, que é um cenário de baixa do agronegócio, é um cenário muito decisivo na vida de muitos proprietários rurais. Muitos irão desistir da profissão. Infelizmente, muitos irão abandonar as fazendas e vão colocá-las à venda. Nós sabemos disso porque nós estamos inseridos no mercado de compra e venda de fazendas. E nós vemos a realidade de perto. E por que esses proprietários rurais vão colocar suas fazendas à venda? Porque nesses momentos de crise, nesses momentos de baixas, eles não suportam mais a pressão das dívidas, a pressão dos custos. Eles acabam se enfraquecendo e desistem. E esse modelo antigo de gestão, ele leva a esse fracasso. E quem vai prosperar? Quem é que vai continuar no mercado? Aquele que tem planejamento, aquele que tem um plano de negócio que reconhecia que em algum momento viria um momento de baixa. Por isso ele tem um caixa reserva, ele tem uma estratégia, ele tem uma nova metodologia para se adaptar à realidade de maneira bem rápida. Que nós dizemos aí, pivotar, ele consegue pivotar o seu negócio. Ele consegue diminuir os custos. Ele tem controle da gestão da sua fazenda. E esse é um empresário. Esse é um proprietário rural com mentalidade de empresário. E esse é o cara que vai sobreviver. É o indivíduo que neste momento consegue comprar a fazenda de quem está desistindo. É esse o empresário que tem dinheiro no caixa, que vai lá e vai comprar barato a fazenda de quem está vendendo. Então diga aos senhores, mais uma vez, o modelo antigo de gestão de fazendas, que é aquele modelo do antigo fazendeiro, ele está chegando ao fim. Eventos como esse que nós estamos passando agora vão colocar esse proprietário rural em condições muito difíceis e ele vai ter que deixar suas fazendas. E ele tem duas alternativas. Ou ele arrenda para um empresário vir e administrar a fazenda dele, ou ele vende a fazenda dele. O arrendamento não está fácil nesse momento. Então a melhor alternativa é colocar a fazenda à venda. E nesse momento as fazendas são vendidas em condições abaixo do preço de mercado. E é nesse momento que os empresários que de fato se prepararam para esses momentos de crise, esses momentos de baixa, estão capitalizados e vão comprar fazendas baratas. Se você quer comprar fazenda de maneira, assim, de oportunidade mesmo, esse é o melhor momento. É o momento que o mercado está em baixa. É nesse momento que alguns fazendeiros vão deixar o mercado, vão desistir da profissão e vão colocar suas fazendas à venda. Não perca a oportunidade. Compra bem quem sabe olhar o momento. Compra bem aquele que entende as dificuldades do outro. Então, meus amigos, nós da Canário Imóveis Rurais estamos aqui diariamente captando fazendas à venda, entendendo, fazendo a leitura do mercado, do cenário atual e vendo as melhores oportunidades para apresentar aos senhores. Se você quer comprar fazenda de ocasião, fique à vontade. Me chama aí no particular porque nós temos algumas para te apresentar. Já que você veio até aqui, peço aos senhores que se inscrevam nesse nosso canal, nos acompanhem. Fique conosco, sempre estamos trazendo fazendas à venda no estado de Tocantins, fazendas à venda no estado de Minas Gerais, fazendas à venda aqui no Triângulo Mineiro. E em breve iremos para outros estados do Matopiba brasileiro, que é a região do Cerrado, onde a agricultura está crescendo forte. São os estados da Bahia, do Maranhão, do Piauí. Em breve nós vamos buscar fazendas à venda nesses outros estados também. Siga nossas redes sociais, acompanhe as novidades lá no nosso site. Vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser falar comigo, vou deixar o link do WhatsApp aqui também na descrição desse vídeo. Me chame, fico à disposição de todos, tá bom? Então entenda que o mercado é um ciclo e que você precisa se preparar para os momentos de baixo. Isso vai fazer a diferença. Sucesso, forte abraço e até a próxima, meus amigos! Música Música Música